Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos reagir a mais um Review and Stuff, edição 22. Ainda não é a do aniversário, meus amigos. O aniversário do Legend é no final de maio, início de junho. Acredito que ali por volta do dia 20 de maio, deva ter outra edição Review and Stuff falando das novidades do aniversário. Vai começar! Olá, Review and Stuff, 22. Aí está o Toshi com a sua camisa listrada, produtor do Dragon Ball Legends. Temos aqui o Kai, produtor também do Legends. Eles vão introduzir a linguagem em espanhol para o Legends. Nós somos do Brasil, meu amigo Toshi. Nós também queremos a linguagem em português. E se possível, vocês deveriam falar com o estúdio de dublagens de Wendel Bezerra para dublar o Legends em português. Todos nós do Brasil iríamos curtir e tenho certeza que mais gente iria querer jogar. E acredito que o Wendel ficaria feliz em fazer a dublagem do Legends. Android 13, a fusão, vai receber Zenkai, meus amigos. É um personagem antigo que muita gente tem na conta. Vamos esperar o Zenkai dele chegar e depois a gente ver as habilidades certinhas no jogo. Aqui ele está falando que ele vai recuperar a esquiva ao usar a especial skill. E agora, o novo personagem. Eu vejo o Android 17. Eu vejo o Android 17 do futuro, meus amigos. O 17 que surra. O Gohan do futuro. O mentor, o mestre de Trunks. E eu vejo a linda 18. Android 17, 18 com assistência, meus amigos. Ou melhor, com a mecânica de Switch, meus amigos. Esses carinhas têm a mecânica Switch. Esses carinhas têm Legendary Finish. E aí está a animação. O último vídeo nós jogamos com o Super 17. E foi revelado 17 a 18 com a mecânica Switch e LF. Muita gente havia prevido, né? Estava suspeitando a vinda desses personagens há um bom tempo até. Habilidades únicas. Eles favorecem a tag Android. Powerful oponente Future. Legal. É da tag Switch mesmo, tá? Eles têm a habilidade Switch, o que é sensacional. Eles mudam os elementos vermelho. Dá pra jogar com os Blue Boys, meus amigos. Pode colocar eles na Monopurple lá, ó. Por que não? Então, no caso, vermelho contra amarelo, né? E aí depois, inverte. Eles vão ter força contra os personagens azuis. Não é isso? Os Blue Boys são roxos. Tem força contra os amarelos. Eles vão ter força contra os azuis. Godita Ultra! Abra seus olhos. 17 e 18 são muito fortes. Goku Ultra! Abra seus olhos. Eles são vermelhos. Nós vamos ver tudo quando chegar, tá? Mas eles cancelam o Endurance, tá? Eles têm danos extras contra Super Saiyajins. E Saiyajins não pode ser cancelado. Dragon Ball Super Super Hero! É do filme que eles estão falando, hein? É do filme, não é do anime. Nós vamos ter 100 summons de graça. Os personagens legais. Esses 4 personagens são legais. Acredito que as chances deles vão ser baixas. Eu não tenho o Piccolo e nem o Goku sem camisa. Não tenho nenhum dos dois. Campanha de login. Cartinhas novas, cristais. Legal! É do filme, essas cartinhas, tá? Não é o anime. Super Hero Dragon Ball... Super Dragon Ball Heroes. É o Dragon Ball Super Super Hero. E tem mais, meus amigos! Tá lá! Gama 1! Android Gama 1! Androide, legal! Simples! Bem simples! Gama 2! Gama 2! A Bandai não esperou o filme, meus amigos! Olha! Que massa! Os ataques com a animação do mangá. Gama 1 e Gama 2. Os dois, né? Gama 1 vem na cor verde. Bom, eles vão ter bastante bônus de Zenkai. Pelo menos o 1. Vamos ver a cor do Gama 2. Eu achei que ele ia vir vermelho, cara. O Gama 2, Melee. Ele sim, tá na cor azul. Igual a cor da capa dele. Ele aumenta o dano de Critical ao usar o Special Move. Reduz o custo do Strike e do Blast. Tem velocidade em puxar as cartas. É claro! Vamos esperar esses caras... Ei! Espera aí! Reviewing the stuff de hoje. Atualização amanhã. Esses androides todos vêm amanhã, meus amigos! Gama 1 e 2 vão chegar amanhã no... Ou será que é na sexta? Mas é pra essa semana, hein? É pra essa semana! Meus amigos, se esses personagens estão vindo agora... Nós vamos ter uma surpresa no aniversário. Nós vamos ter uma baita de surpresa. Porque eu tenho certeza que muita gente vai tentar pegar esses personagens agora. Eu tenho certeza... Eu... Eu vou tentar pegar, cara. Eu mesmo vou tentar pegar. Eles vão ser de missões, meus amigos! Vão ser personagens farmáveis! Que da hora! Que massa! Os personagens do filme vão ser farmáveis! Ah! Vão ser farmáveis, cara! Que massa! Eu fiquei com vontade de dar um abraço no Tocha agora. E você aí em casa? Até mais! Até mais! Até mais!